Olha aí que coisa linda pessoal, essas flores aí nessa árvore e os insetos polinizando aí as flores, colhendo alguma coisa, muito lindo, lindo demais. Aqui é um parque municipal e é um parque que ele é rico ainda em preservações de verde, então muito bom cara esse lugar e eu precisei registrar essa imagem linda nessa árvore bem florida com os insetos aí fazendo o seu trabalho, as borboletas, algumas abelhas, outras espécimes de inseto, muito lindo pessoal. Então, no mais é valorizar essas áreas verdes, curtir da forma que pode, com respeito e torcer para que essas áreas públicas, que tem ainda áreas de mata, mata atlântica, torcer para que elas continuem aí sendo disponíveis ao público de um modo geral, porque infelizmente tudo está sendo privatizado, entregue para os empresários e ficando cada vez mais restrita a grande massa, né? O que é lamentável. Vai chegar uma hora que para nós, a grande população, só nos restará a gigantesca selva de pedra, aquelas que conhecemos como cidades grandes. Lamentável.